É assegurado ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, em união estável o direito à visita íntima. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 68. É assegurado ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, em união estável o direito à visita íntima. Parágrafo único. O visitante será identificado e registrado pela direção do programa de atendimento, que emitirá documento de identificação, pessoal e intransferível, específico para a realização da visita íntima.